Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo novo do canal TNF, trazendo aqui análise do conteúdo das duas da tarde, a gente vai falar do DME do Alexander Lacazette, se é que é assim que se chama o nome dele, né? Também temos grandes confrontos, temos mais alguns DMezinhos no dia de hoje, a gente vai falar sobre esses DMEs, vamos falar se vale a pena fazer o DME dele ou não, né? O Lacazette. E antes de seguir com o vídeo, se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal, lembrando que nós temos nosso grupo do WhatsApp aqui, né? De resenha, totalmente gratuito, o link está na descrição desse vídeo, você também é muito bem-vindo aí na Escola de Trade do Leandro Santos, grande apoiador do canal pessoal, né? Passa todo dia aí sempre dando dicas sobre o preço que você pode pagar nas cartinhas, por quanto você pode vender, lembrando que faz muitos anos que eu faço o trade, eu estou na escola dele sempre vendo o conteúdo que ele passa para os alunos dele e posso garantir que é um material de primeira qualidade com planos menos de um realzinho por dia, é bem barato e dá para você ainda conseguir fazer muitas Coins aí, bem nessa época que está saindo aí o novo evento dos Mutantes, beleza? Avisa que vem do canal TNF que você também estará ajudando a gente. Bora lá para o vídeo galera, como vocês estão vendo, nosso elenco está 197 de overall, pessoal, mas a gente vai falar aí de um jogador muito importante, muito importante por sinal, que é o Alexander Lacazette, né? Ou Lacazê, não sei como é que chama o nome dele, enfim. E, né cara, fim de uma era pelo Arsenal, vamos ver essa cartinha aqui, primeiro pessoal a gente vai ver mais ou menos quanto custa, tem uma média aí, porque não deve ser muito barato, tá? Nossa, bem que nem está muito caro, cara, um elenco 86 aí, pode ser que seja umas 120 mil Coins, mais um 85, 100, 120, 220, algo em torno de 300 mil Coins, não muito mais do que isso pessoal, acredito eu, tá? Estou chutando eu mais ou menos esse preço. O que a gente pode falar desse jogador? Eu talvez eu vá tentar fazer ele numa continha reserva, tá? Porque é um cara que eu sempre gostei nos Fifas anteriores, sempre curti muito esse jogador no Fifa, esse ano eu não cheguei a pegar a carta 92 ou 93 que tem dele, e cara, não está muito caro, pelas estéticas que você vê aqui, parece ser uma carta monstruosa, sem exagero, tá? É óbvio que ele tem 97 de aceleração e 91 de pique, mas o importante ali é você ainda assim aumentar o pique para 99. A carta para usar nele, cara, daria para usar uma motor, que ele é um pouquinho fraco nos passos, nos lançamentos, principalmente na visão, né? Dá para aumentar aí com uma motorzinho e deixar ele com a agilidade quase 99 e equilíbrio também. Além da velocidade aí para 99 e o pique talvez 96, se eu não estou enganado. A finalização não precisa mexer, que já é uma carta muito poderosa, mas cara, tem tudo para ser um baita jogador, ele é 4x4. Alta para ataque e alta para defesa, o alta para defesa não precisava ser, mas se ele perder a bola, isso é interessante, porque vai fazer ele tentar retomar a bola. Então, cara, algumas vezes na área, quando você tem uma bola que é meio perdida, pode ser que ele acabe se interessando e recuperando para você, tá? Por causa disso. Lembrando que ele ainda tem 90 de combatividade, então ele é um cara que vai estar sempre tentando buscar a bola quando ele perde em uma jogada. E isso aí é muito interessante no atacante, por incrível que pareça, tá? A gente tem ele como muito bom na bola aérea, porém ele não é muito alto, ele tem 1,76m, tá? E driblador técnico é a única trait, eu acho que ele poderia ter mais traits, como por exemplo, chute de trivela seria muito importante para a cartinha dele, mas não tem. Mas ainda assim vai finalizar muito bem, porque é muito alto a parte da finalização dele, cara. Do meu ponto de vista, se vale a pena fazer ou não, eu acredito que sim. Tem tudo para ser o melhor atacante da Premier League, até o valor dele, acredito eu. Pode ser que em game não seja tudo isso? Pode, só testando para saber, realmente. Mas que em números, agrada bastante o que eu estou vendo aqui. Cara, com certeza eu acho que deve ser um baita de um atacante. Lembrando que ele é muito importante também, porque ele linka com o Mbappé e você pode linkar aí o Mbappé facilmente à liga da Premier League, tá? Então, está aí uma cartinha que a gente já imaginava que ia ser lançado, já estava vazando há muito tempo e até que enfim que aí lançou, né? Fora isso, cara, a gente tem aqui o desafio rápido do Tots 1, que vai em 5 horas vai trocar, paga um eletro raro de jogadores, né? E daqui um pouquinho mais na nossa live a gente vai falar inclusive de dicas de trade. Então quem quiser pegar umas dicas de trade hoje de tarde, aparece na live a partir das 3 até as 6 da tarde. A gente vai estar falando sobre trade. Então a gente tem mais um desafio rápido aqui. Na seleção da temporada, né, voltou o Demia 93+, como me levou muita forragem, eu não vou fazer provavelmente, né? O 94 eu não acho interessante, certo? E a gente tem o desafio Ultimate 5, que é o último pick player, o último token possível que você pode ganhar aí. É esse aqui, então decidam aí se vocês querem já trocar de uma vez ou não. Quem ainda não trocou, né? Porque realmente vai expirar isso aqui, tá? Cartinhas ouro comum pode dar uma hypadinha de preço, principalmente se for cartas de nacionalidade boas, tá? Então fica atento nessa trade aí que a gente já tá falando pra vocês. Depois eu vou dar uma olhadinha e vou ver se eu consigo trocar por alguma coisa ou não, né? Se é que eu já não gastei todos os meus tokens swaps, que eu acho que eu já devo ter gastado, né? E é isso aí, cara. E aí partindo aqui, em Demia eu acho que seria isso aí, se eu não me perdi em nada, né? Ainda temos um diário aqui, ó. Login diário. Esse aqui, ó. E temos os Grandes Confrontos. Login diário, você tem que fazer um por dia aí. Vamos ver o que que pede pra fazer dois jogadores 81+. Gurizada, eu acho que pra quem já tem muitos jogadores desses ultimates aí, já tirou, vale a pena você guardar esses packs pra abrir nos lutantes, né? Sexta-feira vem evento novo. E os Grandes Confrontos, que poderia pagar um pack melhor, tá pagando um pack bem fraquinho, que é um ouro prime, né? Voltou aí a ser com quatro times, né? Antes tava sendo com seis, aí diminuiu os desafios, deixou só com quatro. Não são packs tão bons, mas tá pra farmar packs pra amanhã até que vale a pena, tá? Jogadores que vão dar uma valorizada de preço em cima desse DMI aqui, que a gente pode dar uma conferida. Jogadores do Arsenal, com um bom overall, 80 por aí. E Tottenham, né? Tem chances de valer um pouco mais nessas primeiras uma ou duas horas por causa desse DMI aqui. Principalmente 80 e 81 de overall desses dois times. Então fique atento aí, que essas cartinhas podem acabar hypando no preço, tá? Galera, de novidade, eu acho que seria isso, se eu não esqueci de nada. Daqui a pouco a gente vai partir pra live. Tamo junto. Não esquece, pessoal, se você quer ajudar o canal, tem condições de ser um apoiador do canal, aqui embaixo da minha câmera, a gente tem o nosso Pix, você pode fazer uma doaçãozinha ali. Você vê que a gente já tá com R$730,00 pra chegar no PS5, falta bastante ainda. Preciso do apoio de vocês, porque realmente a gente não tem condições de comprar, né? E se você fizer a maior doação do dia, lembrando que lá na direita em cima, lá do meu nome, do meu nick lá, eu acabo colocando o nome do maior doador do dia, tá? Hoje a gente não teve nenhuma doação, então tá zerado ali, não tem nome nenhum. Mas sempre que tiver a maior donate do dia, vai entrar num vídeo meu, ou vai ficar na live até alguém bater esse valor, tá? Tamo junto e até a live, no canal Lives do TNF. E até o próximo vídeo, valeu!